Fala galera, saudações tricolores, chegando o Lion Taun, as principais notícias do Fortaleza na hora do almoço, hoje excepcionalmente na hora do jantar. E atenção para as manchetes do nosso programa de hoje, Fortaleza avança nas negociações com o lateral esquerdo. Leão arranca empate heróico em São Paulo e traz decisão para o Castelão. Elenco tricolor desembarca em Fortaleza com uma grande recepção da jovem garra tricolor. Detalhes sobre o novo reforço do Fortaleza Lucas Lima. Torcedor tricolor, se inscreve aqui no nosso canal para saber tudo sobre o Rei Leão do Brasil. Fortaleza avança nas negociações com o lateral esquerdo Marlon, jogador que pertence à equipe do Fluminense, tem contrato com o Clube Carioca até o final do ano que vem. Ele estava emprestado para um clube da Europa, foi inscrito agora para o Brasileirão e Copa do Brasil, mas não chegou a entrar em campo não. Ainda não há uma proposta oficial na mesa, mas após tomar conhecimento das condições para o contrato do jogador por empréstimo, a diretoria do Fortaleza Esporte Clube está preparando uma proposta oficial e a qualquer momento teremos detalhes, novidades sobre essa negociação aqui no Solta o Leão. Torcedor tricolor, deixa teu like no nosso vídeo, você ajuda demais o nosso canal. Aqui, todo dia, na hora do almoço, temos esse nosso encontro. Hoje é gravado, mas amanhã estaremos ao vivo conversando pessoalmente aqui no Lion Taon. Leão arranca empate heróico em São Paulo, 2x2 foi o placar do jogo de ontem pela Copa do Brasil, em que pese pênalti claro não marcado pela arbitragem no início da partida, o árbitro não causou maiores prejuízos não. No geral, o Fortaleza se ouve muito bem, em alguns momentos encurralou a equipe do São Paulo, que também teve seu bom momento no jogo. Os dois gols do tricolor foram sofridos aí em momento de desatenção, mas o tricolor é gigante e foi buscar o empate. Virando a chave, o próximo compromisso do Leão é na segunda-feira, diante do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, aqui no Estádio Castelão. Torcedor Tricolor, esse é o Lion Taon, o seu programa de notícias do Fortaleza. Se inscreve aqui no nosso canal para ficar sabendo de tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube Fortaleza, que desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Fortaleza. No aeroporto, a torcida organizada Jovem Garra Tricolor fez uma grande festa para recepcionar os guerreiros do Tricolor de Aço. Lucas Lima é o novo reforço do Leão. Como antecipamos ontem aqui no Lion Taon, o Fortaleza fechou o contrato com o jogador Lucas Lima por empréstimo até o final dessa temporada. O jogador que pertence à equipe do Palmeiras chega para brigar pela titularidade no time de Voivoda. O Fortaleza vai arcar com 20% do salário do jogador, como dissemos em primeira mão, aqui no Salta o Leão. O restante cabe à equipe do Palmeiras. Lucas Lima se reapresenta, ou melhor, se apresenta amanhã à tarde no Centro de Excelência Alcide Santos, no PC, para iniciar seu trabalho como jogador do Fortaleza. Quer ficar sempre antenado do dia a dia do Fortaleza? Então se inscreve aqui no Salta o Leão, aciona o sininho das notificações e deixa teu like no nosso vídeo. Aqui temos todos os dias informações oficiais do Fortaleza, além das notícias de bastidores, a velha fofoca do futebol. Gustavo Coutinho é emprestado mais uma vez. O atacante, artilheiro do Sub-23, do Leão, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, vai ser emprestado novamente. Dessa vez, o destino do jogador será o Operário do Paraná. O contrato de Coutinho com o Tricolor de Aço vai até o final de 2022. Esse foi o Lion Taon, o seu programa de notícias do Fortaleza. Todo dia, aqui no Solta o Leão. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e Solta o Leão!